DJ HF, é mais uma pras meninas Desce até o chão, não vem? Eu quero ver você dançando e descendo até o chão Empinando a bundinha com a mão no paredão Eu quero ver você dançando e descendo até o chão Empinando a bundinha com a mão no paredão Eu quero ver, eu quero ver você descendo até o chão Batendo a bunda no chão Eu quero ver, eu quero ver eu maluco de tesão Vendo o seu bumbum tremer Eu quero ver, eu quero ver você com a mão no paredão Batendo a bunda no chão Eu quero ver, eu quero ver eu maluco de tesão Vendo o seu bumbum tremer Bate, bate, bate o bumbum no chão Subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bumbum no chão, subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bumbum no chão, subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bumbum no chão, subindo e descendo com a mão no paredão Isso é o Igor Costa, poucas ideias, DJ HF no beat Eu quero ver você dançando e descendo até o chão Empinando a bundinha com a mão no paredão Eu quero ver você dançando e descendo até o chão Empinando a bundinha com a mão no paredão Eu quero ver, eu quero ver Você descendo até o chão, batendo a bunda no chão Eu quero ver, eu quero ver Eu maluco de tesão vendo o seu bumbum tremer Eu quero ver, eu quero ver Seca a mão no paredão batendo a bunda no chão Eu quero ver, eu quero ver Eu maluco de tensão vendo o seu bumbum tremer Bate, bate, bate o bumbum no chão Subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bumbum no chão Subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bumbum no chão Subindo e descendo com a mão no paredão Bate, bate, bate o bombom no chão Subindo e descendo com a mão no pôr e dá Safada, gostosa, desce até o chão, chão, chão